Música Há seis anos que mora com sua filha e os netos, dona Neide sonha em ter sua pequena casa de volta. Ereni é uma filha dedicada e ajuda a mãe como pode. O sonho dela é ver a felicidade de sua mãe. Ela conta como dona Neide veio morar com ela. A minha mãe, há dois anos atrás, ela morava com a minha irmã. A minha irmã veio a falecer, então ela veio de vez morar comigo aqui em minha casa. E também não tem como ela morar sozinha, porque volta e meia ela tem as crises dela, não pode ficar sozinha, tem que ter uma pessoa para acompanhá-la. Ontem mesmo ela caiu, chegou a se machucar. Então eu falei com ela, vem morar comigo, fica aqui em casa, que de acordo com a gente poder ajudar, a gente vai ajudando até resolver o problema da casa dela e arranjar uma companhia para morar com ela. Ereni está desempregada e seu marido, que não estava presente, faz alguns bicos e dona Neide não é aposentada. E para piorar a situação, ela tem problemas de saúde, como pressão alta. E muitas vezes nem dá para a filha comprar os remédios. Faz as consultas, não tem dinheiro certo, o mês é contado com pagamento para poder estar comprando remédio, calçado, porque ela só usa um tipo de calçado. Porque de acordo com o derrame que deu, ela não calça calçado nenhum, somente sapatilha. Então se o pessoal do Nando Pores também ajudar na questão dos remédios, também seria muito bom. A situação da pequena casa de dona Neide está precária. Ao redor da casa está cheio de mato e com as chuvas no ano passado já faltam algumas telhas. Com os olhos cheios de lágrimas, dona Neide faz o seu pedido. Telha cai para casa, que está caindo tudo lá dentro de casa. É de um vaso, o povo invadiu lá, mas o vaso está todo encardido, não presta mais não. Eu tenho que achar uma pessoa que me dá um vaso, eu quero, está na casinha lá embaixo. Preciso de tudo, tinta, tudo, para pintar, areia, terra, brita, pedra, né? De levantar, eu levantar lá, porque aquela casa ali não está com nada não, minha filha. A casa de adobro assim cai depressa. Ainda mais ficar lá jogada assim, sozinha lá, acaba mais de repente. Para a Ereni, sua felicidade é ver sua mãe feliz. E ressalta os pedidos mais uma vez para a mãe. Eu gostaria de pedir à população de Nanu que se pudesse ajudar, né? A minha mãe em materiais de construção, vasilha, feira, né? Para poder ajudar ela, reformar a casinha dela. Porque o sonho dela é morar, ter a casinha dela, as coisinhas dela organizadas. Ainda mais eu que, com essas três crianças, a gente organiza do jeito que pode. Mas criança é criança, né? Então, o desejo era que eu gostaria que o pessoal de Nanu que se comovesse, pudesse ajudar ela, né? Estender a mão, a amiga, para poder ajudar ela. Reformar a casa, né? Deixar organizadinha para ela morar, né? Porque ela está de idade, né? Não está podendo trabalhar, faz perícia, sempre é negada. Fala que ela tem condição de trabalhar. Uma pessoa dessa não tem condição de trabalhar, de andar sozinha na rua. Então, eu gostaria que o pessoal de Nanu que pudesse me ajudar, né? A realizar esse sonho dela. Dona Neide e sua filha têm muita fé em Deus. E acreditam que um dia as coisas vão melhorar para a sua família.